Eu não posso ir nessa reunião com a Giovanna. Eu não estou pedindo. É uma ordem. Ela quer confronto, Blanche. Ela quer me humilhar. É um trabalho importantíssimo. Vamos fazer todos os catálogos da tecelagem. Se ela me aprovar nesse cast, mas só depois que ela me aprovar, eu vou. Se não vai parecer que eu estou implorando por trabalho, ela vai pisar em mim. Imperatriz Blanche, ela está falando a verdade. Eu conheço a Giovanna. E ela e a Angel nunca se deram bem desde os tempos da escola. E ainda teve um escandalozinho envolvendo o pai dela. Me entende. É uma questão de dignidade. Ai, não sei como te agradecer. Ah, pelo menos a Blanche não te botou pra fora da agência. Ai, meu telefone está tocando. Ariel. Fala, Ariel. Vizque, você tem que me fazer um favor. Diz, Bi. Não me chama de Bi. Hoje a sua balada vai bombar. Eu coloquei uma pá de modelete na sua lista VIP. Eu preciso que a Angel venha. A Angel, ela está aqui.